Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboyd, na nossa lenda em busca da cura, tá chovendo, né, tomo aí hidratado, alimentado, como sempre, eu tava prestando atenção numa coisa aqui galera, ó, eu vou abrir o mapa só pra vocês acompanhar meu raciocínio, tá, eu até deixei pra marcar aqui agora, ó, ó, aqui, beleza, certo, ok, né, é, a casa onde nós começamos, onde é que a gente começa o jogo? É aqui? É aqui onde a gente começa o jogo? Bom, de qualquer forma, esse galpão foi, esses três aqui foram, certo, essa casa foi, essa casa foi, foi, essa casa foi, essa casa foi, essa foi, essa foi, só que essa casa aqui, não, peraí, essa aqui também foi, é a casa da frente aqui, aqui a delegacia foi também, beleza, certo, essa casa aqui foi, mas eu não tenho certeza se, pra falar a verdade, eu não tenho certeza se essas duas casas foram, essa aqui é a pegada, entendeu, aqui já foi, certo, os galpões já foram, aqui já foi também, ó, aqui eu não fui, nem aqui, nem aqui, ó, aqui eu também não fui, aqui eu fui, já foi, já foi, já foi, a casa já foi, o galinheiro já foi, né, eu tô esquecendo de marcar, ó, aqui já foi também, aqui eu não fui, nem aqui, aqui eu acho que é onde a gente começa, isso aqui já foi também, tá, então, eu tenho que ir lá verificar, isso aqui, aqui é o shopping, né, o shopping é o shopping, não precisa marcar, eu preciso verificar, eu marquei aqui, mas eu acho que, é, que essa casa eu não fui também, aqui é onde eu fiz uma semibase, então eu vou de carro, até lá, vou pegar os itens que eu larguei tudo no chão lá, tá, eu tenho itens lá interessantes, que eu larguei no chão, tenho certeza, deixa eu marcar nossa base aqui, cadê, dá uma casinha aí pra mim legal, aqui, ó, isso aqui é legal, ó, bonito, pô, minha base, certo, então vamos dar uma verificada aqui, vai que tem uma máscara de solda aí, né, vai, 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 é o que tá faltando pra nós, mas fora a máscara de solda, tá, eu tava dando uma olhada aqui por cima aqui no, na parte aqui da fabricação, então, eu acho que a gente já consegue começar a montar o nosso laboratório, tá, ó, eu não era pra ir aí não, Zé, é, vacina, não, é, isso aqui é pra fazer os meus próprios, ó, tá vendo, ó, eu consigo fabricar já algumas coisas já, ó, e aí com vidro, né, eu consigo fazer alguns tubos, certo, então tubos eu consigo fabricar, né, eu só preciso, ó, já tenho isso aqui, já tenho a pinça de ferreiro, eu só não tenho o formato, mas pra fazer o formato é fácil, tá, eu só preciso, eu acho que de, acho que de areia, alguma coisa assim, e uma unidade inteira de botijão de gás, né, mas ele faz oito testes, mas por enquanto a gente não tem necessidade disso, o que eu tô prestando atenção mais é nisso aqui, ó, então o que acontece, pra gente iniciar o laboratório, vocês vão perceber que aqui embaixo, aqui, ó, vai tá sempre precisando da bancada de trabalho, ó, requer o workbench, requer o workbench, o workbench, requer o workbench, requer o workbench, esse aqui não, isso aqui não tem nada a ver, microscópio, requer o workbench, a fornalha, requer o workbench, o espectrógrafo, espectrômetro, requer o workbench e o workbench não requer nada, ela a gente consegue fabricar, tá, o problema é que a gente vai gastar alguns desses materiais aqui, ó, então vai gastar a chave de fenda, vai gastar porque é necessário pra fabricação, tá, então esses itens aqui vão pro saco, o restante eu acho que eu tenho tudo, o restante eu acho que eu tenho tudo, vamos montar esse negócio aqui já, vamos lá, eu acho que placa de metal eu tenho aqui, ó, se eu não tiver as três eu tenho, eu tenho algumas aqui, peraí, deixa eu achar aqui, vamos começar, porque assim galera, se eu não começar a correr atrás dessa finalização, a gente vai ficar dando volta, vai ficar patinando no mesmo lugar pra sempre, eu não quero, aqui ó, duas placas pequenas, preciso de três, é, eu tenho o machado do lenhador, machado de telhado, ok, 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 é, outra placa, acho que não vai ter aqui, eu não trouxe pra cá, acho que tá lá em cima, vou já pegar umas tábuas aqui, são oito tábuas, é, vou pegar de uma em uma, mais fácil eu pegar tudo que eu preciso, né, vou pegar de uma em uma mesmo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, prego, certo, então ainda falta o que, sucata eletrônica que eu tenho lá em cima, que eu desmontei os relógios todos, né, olha aí, tamo evoluindo, tamo indo pra algum lugar na série, hein, então eu vou montar aqui, ó, tem, tá acesa a luz aqui, tava acesa, tá, peraí, sucata eletrônica tá aqui, ó, eu lembro, pô, tem memória boa, aqui, sucata eletrônica, e aí falta mais uma chapa de ferro, né, deve tá por aqui, aonde, não tá aqui, não tá aqui, só falta um T, né, mais uma, aqui, vamos lá, vamos ver como é que isso aqui funciona, vem pra cá, vou montar ele aqui, ó, é, ah, vai lá pra cima, beleza, criar um, vamos lá, tempo de trabalho, mil, acelera, tá montado, aí o que que eu faço com isso agora, aqui, ó, aí eu posso simplesmente jogar pra cá, é, não posso que eu preciso de um machado, marreta, martelo, martelo de bola, eu tenho aqui, machado de telhado, eu acabei de ver lá embaixo, né, cadê o martelo de bola que eu tinha, acabei de ver ele aqui, pô, tô maluco, aqui, pronto, ó, outra serra, beleza, então agora eu já tenho o que eu precisava, aqui, ó, tenho quatro placas de metal aqui, ó, vacilando, tô de olho nelas, tá, deixa eu puxar isso aqui pra cá, agora dá pra colocar, vamos pôr essa bancadinha aqui, ó, é porque ela fica com as ferramentas ali em cima, olha aí, deixa eu limpar o chão, muito tranqueira nesse chão aqui, cabe tudo na mão? Acho que cabe, né, pronto, aí, limpinho, vai ser meu laboratório aqui, ó, então, a bancada, não é que a gente vai usar ela aqui pra fazer alguma coisa, é que ela é obrigatória pra gente dar continuidade nos equipamentos do laboratório, então o próximo seria, acho que, o kit de química aqui, ó, apesar que ele não é obrigatório pra fazer nada, tábua, prego, tubo de teste eu tenho, tubo de teste eu acho que eu tenho naquela casa, ó, uma placa pequena, tá, beleza, deixa eu só me desfazer desses lixos que eu peguei aqui, vamos jogar eles aqui no cantinho, o que tem aqui, ó, pá e vidro, ó, então essas tranqueiras tudo aqui, vamos guardar aqui, é, menos as tábuas, né, as tábuas é complicado, jornal, revista caça-palavra, os cassete, madeira descartável, só tranqueira, né, o martelo eu vou ter que favoritar agora, e a serra também, beleza, dá pra carregar a munição aqui, eu não tenho mais muita munição não, viu, 173 aqui, mais 133 aqui, mais 194 na mochila, não, não tá bom o negócio pro meu lado não, é, eu tenho certeza que eu tenho uma caixinha desses tubos de, seria tipo um tubo de ensaio, né, mas é pra fazer testes, só que de qualquer forma, provavelmente ali no hospital tem, tá, então tá bem tranquilo aí, vamos lá, vamos dar uma verificada lá em volta, o gerador torando ali, né, deixa eu fechar isso aqui, certo, o galão de combustível ali pra emergência, e vambora, solta esse Chippenwolf aí, vamos ver, ah não, essa batida aí, ah, já zuei o motor, olha aí, porra, bateu de novo, bateu no vazio aqui, esse jogo tá de sacanagem comigo, certo, ó, essa casa aqui é uma casa que eu, lá no começo da série eu, mano, o jogo demora pra carregar o negócio aí, ó, morreu, agora não funciona mais, ah, funcionou, tá, desliguei, vamos lá pegar as tranqueiras que eu larguei aqui, deixa eu até dar uma olhada, chave de roda, nada aqui, pintura, e aqui, nada também, é dentro da casa, é lá em cima, né, não tô, não tenho essa memória de peixe não, pra esquecer de um negócio que foi tão difícil de elaborar na época, tomar essa casa aqui não foi fácil não, acho que tem uns livros aqui, agricultura 1, já li, já li, tá tudo lido, tá lá no segundo andar, é possível que eu tenha deixado até algumas garrafas térmicas, o que mais, dá pra encher minha água aqui, ó, tá vendo, nem tem água aqui que eu já bebi toda a água que tinha, tá, aqui eu fiz a limpa, e a casa é bugada nessa aqui, não, não era aqui não, é ali embaixo ali, foi aqui que eu dormi, né, isso aqui, tá vendo, sucata eletrônica, fio elétrico, é, ganhei um traço aqui, montador de imóveis, não me pergunte porquê, mas eu ganhei, aí, tá vendo, o tanto de tranqueira que eu deixei pra trás aqui, pinça de ferreiro, tinha relógio, dá pra desmontar tudo já aqui, não dá porque eu tô sem, tô sem chave, munició 9mm, 38mm, que é interessante aqui pra mim, sal, silver tape, kit de componente já não tem nada dentro, saco de lixo, sucata eletrônica, isso aqui pra desmontar depois, a pinça de ferreiro, esses dois aqui eu não preciso, tá, e aqui, isso aqui é pra recarga rápida, isso aqui é pra consertar a porta, esse já tá lido, esse já tá lido, isso aqui eu já tenho, pacote de cigarro, parei de fumar, larguei esse vício, ou era só isso que tinha aqui? Aqui, agulha de estrutura, agulha de estrutura, bisturi, dança volume 4, eu tenho lá, certo, tá, ok, aqui eu tinha certeza que eu tinha vindo, né, aqui eu tinha certeza que eu tinha vindo, agora a casa ao lado, essa do lado, eu tenho certeza que eu não fui, eu não sei de onde eu tirei, que eu já tinha ido nessa casa, já pensou se eu encontro um maçarico, e uma máscara nessa casa do lado? Eu vou à loucura, vou à loucura, inclusive eu tenho ainda que dar uma olhada nos portas-malas, desses carros aí, que estão estacionados no, dá para encontrar um loot legal, tá, dentro de porta-mala de carro, não é brincadeira não, ó, tem garagem essa casa, não tem? Luzi os dedos, pular aqui, tá aberto, tá aberto, porta-luva, me dê, não é no brinque-serviço não, porta-mala, tá legal, eu não destranquei, não, Zé mesmo, tem jeito, né? Destranca essa bagaça, Marcelo, essa casa está meio bugada também, está sem parede, barbante, elástico, deixa eu guardar as tranqueiras aqui já, acho que se eu meter um transferir tudo aqui, dá bom, porque o que é para estar marcado aqui como favorito, já está favoritado, deixa eu só pegar essa chave de fenda de volta, a chave inglesa, e só, deixa eu favoritar elas, pronto, pula, ó, febrado aqui, opa, é uma garagem, hum, plaquinha de metal, vamos lá, estamos indo no bom caminho, nada aqui, nada aqui, nada aqui, vareta de solda, ótimo caminho, estamos indo bem, mais duas varetas de solda, e prego, a última chance, e, e, droga, silver tape e balde, ai, desespero, tá, vamos dar uma olhada na casa, pode ter zumbi aqui dentro, eu acho muito difícil, mas pode ter, sabãozinho, faz tempo que eu não me lavo, me lavei no timelapse, da limpeza lá, mas foi sem sabão, certo, o que mais tem aqui nessa casa, cozinha, ué, cozinha, não tem cozinha, tem sim aqui, falei, triturador de café, triturador de café, é mod, geladeira, nada, 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 e nada, lata de caixa, eu comei isso aqui já, preciso engordar, garfo de churrasco, vou pegar também, é, pra onde é que foi, ah, tá, foi pra cá, né, pode comer tudo, bom, não foi ruim, tá, ter vindo aqui não foi ruim, eu escolhi as varietas de solda, escolhi placa de metal, nada, nada, que guitar, vitamina, bom, apesar que, eu tenho pílula de cafeína, nesse aqui, mecânica 2, não tenho certeza, se eu tenho, eu preciso parar, com essa mania de não, ah, eu já passei da mecânica 2, não já? Não, é exatamente o que eu preciso, pô, aqui ó, é exatamente o que eu preciso, mecânica 2, opa, tem um, um brinquedinho aqui, do colecionador, Stardew, Figuring and Sticker, legal, uma homenagem a isso, só não sei se é Stardew, vale mesmo, mas deve ser, né, tá, aí, tá vendo, uma casa que eu deixei pra trás, tava do meu lado aqui, o tempo inteiro, agora, vamos pra próxima, vou fazer a transferência aqui, eu fui, eu saí com as tábuas, né, sou um gênio, transfere tudo isso aqui também, pronto, e fecho o porta-mala, um carro desse aqui, meu amigo, você carrega, sua vida aqui dentro, vamos lá, eu não olhei a lixeira, pode ter uma revistinha aqui, não, mas tem saco de lixo, revistinha pode estar aqui, na caixa do correio, também não, eu preciso parar de falar, o que eu tenho que encontrar, pra eu acabar encontrando, porque tá difícil, vamos lá, próxima parada, ó, garagem, garagem grande, deixa eu olhar essa caixa do correio aqui, nada, lixeira, saco de lixo, só que eu também não preciso mais, tanto saco de lixo assim, que eu tô cheio de coletor já, de água da chuva, né, chucata eletrônica, saco de lixo, beleza, esse carro aqui tá aberto, e não é que tá, aí ó, tá vendo, crafting para idiotas, desconstruir um monte de coisa, fazer a bancada de metal, fazer a mana, só ler, tem zumbi lá dentro, tá lido, cheio de coisa nesse porta-luvem, pegar esse espelho, pegar essa pilha, deixa eu passar pro outro assento, e ver se, aí tava trancado o porta-mala, hum, a fechadura tá quebrada, vou ter que arrombar, deixa eu só resolver esse cidadão, que tá aqui dentro, será que é melhor eu abrir aqui, chamar ele, pisar na cabeça, para mano, nossa, eu odeio fazer isso, abrir e fechar, ó, é uma garagem mesmo, tem uma chance aí, gente, sai, 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 tome, tome, dá pra abrir aqui? acho que dá, nada, lona, deixa eu já ler essas revistas já, vou ler essa aqui também, eletrônica, revista do engenheiro, de criar gerador de ruído, beleza, um super nintendo, mais uma revista de dança, e aqui, que que é aqui, pesca, nesse armário, cola, muito bom, é, eu realmente não tinha vindo aqui, nada, nada, que isso, é pra culinária também, vou pegar o arroz, me dê tudo, calda de bife, esse aqui eu vou comer agora, que é muito bom, beber na verdade, né, não, ainda não voltei a, opa, o vinho aí, faz tempo que eu não vejo um vinho, new containers, deixa eu só favoritar o vinho, geladeira nada, e nada, massa de panqueca, obrigado, açúcar, alumínio, também vou usar depois, o que nós temos aqui na sala, manual, de gra, graca, criar fungicida, e criar pesticida, eu não sabia fazer isso ainda, agora eu sei, pô, valeu muito a pena, já ter vindo aqui, ó, um machado aqui, pô, respeita a minha história, nada aqui, um radinho valutec, isso aqui é pra carro, né, desmontar ele direto, pronto, mais dança, revista do soldador, o que que eu crio com isso aqui, parede de metal, e telhado de metal, orra, tá crescendo meu, meu repertório de ferramentas, de receitas, 4.330, de 4.807, eu já tenho descobertas, o que que tem aqui em cima, pra nós, banheiro claro, ah, essa pílula aqui, sedativa, é calmante, isso aqui é calmante, vou pegar, isso aqui, também, quer ver como é calmante, cadê ela, aqui ó, vou até favoritar, tomar comprimido, já lá, calmante ó, agulha não preciso, agulha não quebra né, tem umas mecânicas no jogo, que não faz muito sentido, o cara consegue quebrar, determinadas coisas, e outras não, isso aqui é tudo lixo, só o barbante, que não é lixo, cursinho de brinquedo, isso aí é tudo decoração, barbante não é lixo não, tem uma porta aqui, aí, uma bolsa, o que que tem dentro da bolsa, um sanduíche, olha a jaqueta de inverno aí ó, vou guardar, chinelo, pô, chinelinho é legal, tem, certo, aqui temos calça, ok, sanduíche de manteiga, de amendoim podre, é isso que estava dentro da bolsa, opa, eita, a pessoa que morava nessa casa aqui, estava mal hein, é, tranquilizante, sonífero, tudo quanto é canto da casa, é isso, bom, é visível que eu tinha deixado, coisas importantes para trás, e não ter vindo nessa casa aqui, né, deixa eu olhar o mapa, tá, agora sim, agora é certeza que eu vim nesta, e nessa, certo, vamos levar as tranqueiras de volta para cá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, na caixa do correio, revista do soldador 2, já li, quase, filha da mãe, malditos, vai morrer todo mundo, toma, toma, me respeita, como é que você chega assim do nada, e veio um monte, não veio pouco não, estava relaxadão, já era todos, vai abrir o porta-malas desse carro, é, mais receitas, machado de ferro, olha, um monte de receita, mais três no caso, certo, deixa eu guardar as tranqueiras aqui, será que vale a pena eu voltar para casa e dormir, e amanhã eu continuo a limpeza, transferir tudo, e transferir tudo, acho que vale a pena, voltar para casa e dormir, acho que, vou deixar o carro aqui, acho que é mais fácil, eu não vou tirar nada dele agora, vou voltar lá e dormir, amanhã é outro dia, pertinho de casa, eu podia já voltar amanhã, verificando os porta-malas desses carros, eu acho que é uma boa ideia, inclusive, vou lá aqui, beleza, dormi, amanhã é outro dia, e amanhã é outro dia, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. assim que eu comecei. Peraí. É isso mesmo? 22 e 14. Ah, eu olhei no lugar errado. Desculpa. É aqui, ó. 56 e 7. Eu tava olhando o culinário. Desmontar. Aqui não tem nada pra desmontar. Nem aqui, nem aqui. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Mas olha o tanto que já umpou a metalurgia de ter tirado o o escorregador aqui. Muito forte. Desmontar a lixeira. Tem coisa dentro. Maçarico. O maçarico tem que peraí que eu tenho que recarregar ele. Onde é que ele foi parar? Aqui, ó. Reabastecer o maçarico, ó. Tá vendo? Botijãozinho de gás ali. Uma unidade, ó. E ele vai pegar o botijão de gás. Vai fazer o abastecimento. Ó, o maçarico. O botijão de gás ainda sobrou um pouco ali pra mim. E o maçarico... Cadê o maçarico? Tá na mão principal. Ó lá, ó. Carregadão. Certo? Então, dessa maneira a gente consegue ir desmontando. Tem vários botijão de gás espalhado, tá? Botijão de gás não é problema. Ó. 66.5. Esse aqui dá pra desmontar também? Não. Tem mais uma lixeira aqui do lado. As carcaças de veículo também dá pra ganhar XP boa. Aí depende do tamanho da carcaça. Desmontar a lixeira. Aqui já vai upar o nível, ó. Falei? E aí ficou 0,6. Já a próxima. Metalurgia upada. Desmonta aqui. Certo? Eu não tô pegando as peças que tá ficando no chão, mas eu tenho que pegar, tá? Principalmente placa de metal. Sucata de metal. Metal descartável nem tanto. É que conforme vai aumentando o meu nível, eu vou conseguindo pegar mais recursos, né? Deixa eu ver aqui se eu larguei aqui alguma coisa importante aqui pra trás. Ó, corrente também é material interessante. O vidro quebrado nem tanto. Sucata eletrônica eu vou usar depois também bastante. Aqui eu vou desmontar aqui, ó. Objeto desmontável aqui, no caso, é acerto. Vamos ver quanto é que é acerto que tá dando XP. Tô com 10 de XP. Agora foi pra... Ó, perdi o fumante e ganhei o fumante de novo. É... 14. Deu 4 de XP. Ok. Então vamos lá. Vamos voltar agora pra... Fogões, geladeiras. Panela velha. Pias. Tudo isso aí é desmontável. Isso aqui também eu posso ir desmontando também. Televisor premium. Eu tenho um televisor premium, né? Agora a vida do cidadão é essa, tá? Desmontar. Por que que eu tô upando? Ah, tá. Não é questão de upar aqui não, tá? Eu tô atrás de... De peças, né? Tô atrás de peças. Sucata de metal. Ó, placa pequena de metal. Tá vendo? Ó, vou precisar. Sucata de metal também vou usar. Logo mais a gente vai começar a entrar nessas brincadeiras. Eu posso desmontar direto a prateleira? Posso. 20 já. 20% já a chance. Ó, de interessante nada. Desmontar. Aí o maçarico já descarregou de novo. Acho que dá pra reabastecer ele direto por aqui, ó. Aí, ó. Mais fácil. Fio elétrico. Barra de metal também vou usar em algumas receitas. E assim vai o meninão. Deixa eu ver quanto é que a geladeira tá dando de... De XP. Relativamente rápido o pata a metalurgia porque ela depende de várias coisas, né? Então não pode ser muito... Trinta e três. Foi pra quarenta, dando sete. Quando consegue desmontar da maneira correta, dá mais XP, se eu não me engano. Mas aqui não dropou muita coisa, não. Desmonta. Desmonta a pia. Caiu aqui pra nós. Pano de metal. Vamos pra próxima casa. Um botijão dura bastante, tá? Ele não dura pouco, não. Um botijão de... De propano. E você consegue ele, como eu falei, relativamente fácil. Né? Tem as churrasqueiras espalhadas. Aí nelas você consegue relativamente fácil. Aí o... Propano. Propou uma coisa pra mim aqui de bom. Metal descartável. Placa de metal pequena, ó. Vendo? Esses itens aqui é tudo utilizável. É... Tem a área do... É verdade. Tem a área lá do... Do shopping. Que tem lá a cozinha... A parte da cozinha industrial. Dá uma XPzinha boa por lá também. Pelas strass a gente consegue encontrar a carcaça de carro, né? Que dá pra upar rapidão também. Já quero restaurante aqui. Aqui tem as lava-louça. As lavadoras. É... O maçarico descarregou. Reabastecer. Vamos ver como é que tá a situação já aqui do botijão. Tá vendo? Ainda tem bastante ainda. A lavadora tá me dando cada uma. 64 foi pra... 69. Tô dando 5. Mais importante são as peças. Caindo tudo no chão, já já eu passo pra pegar. Aqui do outro lado também. Maquina de lavar a branca. E daí, né? Que é branca. Se fosse colocar a cor em tudo que... Tudo deveria ter cor, né? Lixeira cinza. E assim por diante. Reabastecer. Desmontar. Vê o que dropou aqui pra nós de bom. Sucata. Ó, placa de metal pequena. Tá vendo? Dá pra farmar muito quando... Quando começa a desmontar as coisas. O problema é só ter o material, né? Essas carcaças também, se eu não me engano, elas são úteis pra mim. Alguma coisa do mod. Mas eu não sei... Não lembro pra quê. Mas aqui a gente vai desmontar tudo. Nada escapa do... Do meu maçarico. Vixe, fui lá atrás desmontar. Eu nem lembro de ter visto isso aqui. Essa parte de trás aqui. Tá, como ficou muito escuro... Eu vou continuar desmontando aqui. E aí... Quando eu finalizar tudo aqui, eu volto. Então, eu tava desmontando as coisas. Aí peguei o nível 2. E acabei de descobrir uma coisa. Eu vi aqui pra... Ler o meu livro de Metalurgia 2. E eu não tenho Metalurgia 2. Não tenho livro. Eu vou ter que ir atrás dele. Deixa eu jogar essas coisas pra cá. Que isso aqui é pesado. Na verdade, eu vou jogar aqui no chão por enquanto. Que aí eu sei um lugar fácil de encontrar. Mas essas coisas aqui... Podem me atrapalhar aqui nessa posição aqui. Isso aqui. O botijão de gás fica comigo. Eu tenho outro botijão cheinho aqui. Mas tem mais botijões pra pegar ainda nas churrasqueiras aí em volta. Eu não dormi. E aí eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu acho que eu vou ter que ir lá naquela escola. Onde eu acho que é uma escola. Deixa eu só encher aqui minha garrafa. Pronto. Meu maçarino que tá aqui, né? Essas coisas não eram pra estar comigo, não. Deixa eu só devolver aqui. Materiais. Inclusive eu preciso pegar Metalurgia 5, tá? Pra fazer as bombas, né? Deixa eu ir jogando esse material aqui. Que aí depois fica de fácil acesso pra mim. Aí, pronto. Lá tá vazia. Esse botijão tá vazio. Eu acho que eu posso carregar esse botijão no meu tanque grande que tem ali em cima, tá? Eu não tenho certeza. Deixa eu só ver se... É isso mesmo. Ele é pesado, tá? Ele pesa 10. Hum... Acho que não. É, não. E esse aqui é... Esse aqui... Ele pesa 13. Ué, tá pesando quase a mesma coisa do... É que esse é do mod, né? Não vale a pena. Eu já tenho um botijão já comigo já carregado. Não vale a pena ficar carregando, não. Não dormi, né? Não é bom. Mas vai na bala mesmo, né? Que a coisa não resolve na bala. É... Eu tô com uma fita aqui. Deixa eu ver. Essa TV, ela é... Não, não é essa. Cadê minha fita? Eu guardei aqui. Ah, eu coloquei no chão. Ué, cadê? Eu tinha... Lá no shopping tá cheio de fita. Cassete, né? É... Eu não... Tem metalurgia nas fitas? Eu vou dar uma olhada lá. O que que temos aqui? Pesca, tripulação... Mas deixa eu só conferir primeiro. Mas essa TV aqui é a TV que tem... De cassete, né? Deixa eu abrir ela aqui. É isso mesmo, ó. Aqui, ó. O local pra pôr a fita. Deixa eu ligar ela. Pronto. Olha aí, ó. Coisa linda. Bota a fita. E reproduz. Volume no máximo. Tô nem aí. Olha lá o tédio diminuindo. É, é muito boa essa parte do Project Sun Boyd. Olha lá o tédio caindo. Tá, vamos no VHS. Que lá no VHS... Eu tô indo pro lado errado. É lá atrás. Que agora eu tenho essa opção aí de assistir as fitas VHS. Então eu consigo upar bastante coisa. Que aí a gente consegue dar um acelero nessa parte. Que dá bastante XP. As fitas VHS são bem roubadas, tá? Onde que era mesmo? É aqui na esquerda. Aqui, ó. Aqui. Vamos ver aqui o que nós temos aqui de bom. Não. Aqui, ó. Isso aqui é culinária. Floresta mágica. O que mais nós temos aqui? Aqui, ó. Pisos e placas. Episódio 2. Mas eu acho que eu já tenho essa, né? Esse aqui não me interessa. Aqui nós temos nada de interessante. Departamento Homem. Isso aqui é tudo pra baixar o tédio. Dança. Pra mim não interessa agora. Academia de Simon. Nada. 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 Tudo de novo. Não sei o que é isso. Vou levar só de curiosidade. Cada fita dessa tem uma especificação, tá? No jogo. É... Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. Como é que funciona. Aqui na parte de info, aqui, pra quem não conhece, ó. Materiais de aprendizado, ó. Aqui você consegue ver tudo que você ainda não leu, tá? E tudo que você ainda não assistiu, ó. De receita, olha o tanto de coisa que ainda falta pra eu ler de livro de receita. De dança tem um monte, ó. Mas tem muita coisa ainda que eu preciso achar aqui, ó. Que é receita importante pra ver as notas da vacina. Tá vendo? Eu só li por enquanto as notas iniciais. Então tem muita coisa aqui. Inclusive as fitas VHS, ó. Aí, ó. Certo? Tem que ver a fita inteira. Pra... Desaparecer dali. É... Sobrevivência. Episódio 7. Episódio 3. É, não teve muita coisa aqui pra mim, não. Episódio... O... De culinária, né? Episódio 1. Vou pegar logo todas. Eu preciso de Metalurgia 2. O livro de Metalurgia 2, agora. Departamento 1, ômega. Pegar logo todas. Que agora eu tenho onde assistir. Dá pra entrar aqui. Olha o Cartman ali de novo. Eu não tinha assistido. Eu não tinha pego o Cartman. Já tem o Mario aqui no chão. Nossa, Mario é o Chucky, mano. De onde eu tirei Mario? Essa foi boa. Dá pra desmontar? Não. Tá. Olha o poste do Clint Eastwood, né? É ele mesmo. Clint Eastwood. Heisenberg. Aqui é o... O nerdão do... Do South Park. Star Wars, né? Homem-Aranha. Várias referências. Vou voltar lá. Eu vou ter que... Achar esse livro. Pera aí. Será que ele não tá aqui? Pode ser que ele esteja aqui. E eu deixei ele passar achando o que eu tinha. Cozinha 3. Coletar 3. Isso aqui já tá tudo lido. Manual do Arbolista. Acho difícil tá aqui. Metalurgia 2. Mas eu tinha quase certeza que eu tinha pego, tá? Mas é que é muito livro e às vezes a gente acaba confundindo. Cozinha 3 eu já tenho. Cozinha 3. Mecânica 2. Eletricidade 2. Primeiro Socorro eu já tenho. Teo 3. Armadilha 3. Metalurgia 4. Mas eu acho que eu já tenho. Metalurgia 4. Metalurgia 1. Mecânica 4. Aqui. Garoto. Já vou ler por aqui mesmo. Pode ler. Acelera. Aí sim, pô. Aí o negócio evolui. Aí dá bom. Tá vendo? Eu ia ir embora. Eu ia procurar em outro lugar. Senão que eu tava aqui o tempo inteiro. Mas eu acho que eu tenho um dele lá, tá? Em casa. Uma da tarde. E aí agora eu posso continuar desmontando as coisas e o pano. Tá? A bomba. Tá vendo aqui? Olha lá a bomba. Eu preciso das varetas de solda que eu tenho. Maçarico tem que estar pelo menos com 7 usos disponíveis. Tá vendo? Só falta metalurgia mesmo pra mim. Né? Que no caso é metalurgia 5. Pra eu poder fazer a bomba d'água. O tanque de combustível. Tá vendo? O tanque de combustível. Eu não consigo fazer ele. Mas eu já tenho ele lá. Só que eu não tô conseguindo usar. Agora eu só não sei se eu não consigo usar ele por algum outro motivo. Tá? Mas eu não consigo usar ele. Bom galera. Acho que é isso. Acho que por esse episódio tá de ótimo tamanho. Tá? Evoluímos muito nesse episódio aqui. Deu muito bom. É... Eu vou finalizar por aqui. Eu vou sair desmontando as coisas. Eu tenho metalurgia 3 já. Começar... Eita pomba. Quase caí. Começar a acumular esse material aí. Pra gente começar de fato a construir nossas próprias coisas. Certo? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.